E aí, pessoal, isso é mais um vídeo do canal. E, mano, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu tô puto com esse evento daqui, do Azevim. O evento do Azevim foi triste. 34, faltam 4 dias. Ainda não assisti o anúncio de hoje, mas deu merda, tá ligado? Deu merda. Se eu pegar 3, eu vou pra 46. E... Ah, se eu for pra 46, vai dar bom, hein? Se eu for pra 46, dá bom, hein? Não fica tão ruim, não, tá ligado? Se eu pegar 8 também, se eu pegar 8, dá 42. Não tem tanta fé. Não tem tanta fé. Talvez eu precise comprar itens e... Talvez eu... Eu vou abrir o Wi-Fi off, tá ligado? Provavelmente, se o item vier, eu vou abrir o Wi-Fi off. Eu vou ver o que vem. Caso venha o dragão que eu quero, aí sim eu gemo. Pá, tá ligado? Não vou gemer, mas... Eu vou gastar gemas. Espero que vocês tenham entendido. Então, rapaziada, tenho coisa pra contar pra vocês hoje. Se inscreve no canal, cara. A gente tá na meta de 50k. Lembrando que eu vou contar hoje, vai ser uma atualização que vai chegar no jogo. E ela não vai chegar na sua conta, caso você não seja inscrito aqui no canal. Então, clica nesse botãozinho aqui embaixo. Inscrever-se é super simples, de graça e vai me ajudar muito, de verdade. Dá aquela moral. Clica aí e let's go, mano. Bora que bora. Vamos economizar comida. Mas antes de falar sobre economizar comida, ontem no evento, no Presente do Abismo, eu peguei... É, no evento do Presente do Abismo, eu peguei o Presente do Abismo, não cola muito. Mas ontem eu peguei o Presente do Abismo no finalzinho do evento. Eu vi que meus pontos davam, então eu peguei ele. Então eu vou conseguir fechar o Presente do Abismo daqui a pouco, quando ele chocar. O Minso, o Canções, provavelmente o Canções eu consiga daqui a pouco. Não vai ser tão difícil conseguir o Canções, até porque ele é de raridade baixa. E esses daqui, esses dois daqui, esse dragão e o Trenó vai ser bem difícil. Esse dragão e o Trenó vai ser bem difícil. Vai ser no próximo evento, eu vou lançar o mapa dele. Amanhã tá saindo o mapa dele cedinho pra que vocês consigam pegar. E cara, você vai ter que escolher. Ou outro, os dois não vai dar pra pegar. Os dois não dá pra pegar, infelizmente. Então, se eu não me engano, o único que dá pra pegar é o Trenó. O Trenó vai estar mais barato, 6 mil pontos mais ou menos. Você consegue pegar. Os dois não dá, porque um é 8 e o outro é 6. Vai dar 14 mil pontos, só os dois, tá ligado? Então vai ser bem difícil. Esse dragão daqui também, o Canções vai estar no evento. O Presente também vai estar no evento. Então, caso você queira pegar, tá suave. Você consegue, tá ligado? O que é isso aqui? Ué? Tá dando a vantagem de dano esse daqui? Ué? Se eu conseguir fazer... Se eu conseguir fazer essa porcaria daqui, tá me dando a vantagem de dano? Ih, eu vou tentar lá na outra conta, mano. Eu vou tentar na conta aqui da aceleração. Tá ligado? Vou tentar. Ih, mano. Tá me dando a vantagem de dano. Eu nem sabia. Que doideira. Eu vou tentar. Na próxima eu tento. Então, você vai conseguir pegar os dragões nessa missão de Natal. Aí, o último vai ser difícil. Esse aqui vai ter que ganhar a Corrida Heróica também. O que precisa ganhar a Corrida Heróica tá bem chatinho de pegar, mano. Mas, let's go, né? Let's go. Vamos tentar. Tentar com tudo. E bora que bora. Na Corrida Heróica eu tô meio atrasado. Provavelmente o primeiro aqui já tá em sétimo lugar. Já tá em sétima volta. E eu tô na quarta, se eu não me engano, indo pra quinta. Minha Corrida tá bem fácil. Ela tá bem fácil. Só que eu tô sendo desplicente. Então, por isso que eu não tô ganhando, cara. Devia tá bem melhor. Com certeza. Devia tá bem melhor. Mas... É, o cara tá na seis ainda. Tá bem fácil de ganhar. Eu tô dando mole. Eu vou jogar hoje. Hoje eu vou jogar. Hoje eu vou jogar com garra. Ok. Fechando tudo. Tenho coisa pra falar. Rapaziada, eu fechei meu Karma Mestre ontem. E gastei minha comida. Você pode ver que eu tô com 38 milhões de comida, né? Gastei minha comida toda. Fechei no Karma Mestre. Só que a Fofo tá no máximo. Tá até treinando. Tô deixando ele no máximo, no máximo. E... Apareceu uma notícia não tão boa. Uma notícia que me deixa um pouco preocupado, mano. Eu, tipo... Eu gastei 100 milhões de comida tanto pra poder alimentar ele. Quanto pra alimentar meu Karma Corajoso. Que eu também fechei o Karma Corajoso. E... Me deixa um pouco preocupado nessa notícia. A notícia veio do Dragon City Latam, mano. É... Um leaker, né? Um leaker do Dragon City. Mexeu no descódigo do jogo. E descobriu a seguinte notícia. É... Menos comida necessária. Isso aqui tem... Eu tenho em espanhol, então... Eu vou traduzir simultaneamente pra vocês. Tem dragões famintos por comida? Não, é... Todas as rarezas agora, de todas as raridades. Agora necessita de menos comida pra subir de nível. Quer dizer... Que mais uma vez, assim como já teve no passado, antigamente... Pra você colocar um dragão no nível 40... Era quase 24 milhões de comida. Não era os 6 milhões de agora. E agora, tá vindo outra atualização desse mesmo tipo. Tem dragão faminto por comida? É... Tem dragões famintos, porém não por comida? Todas as raridades agora necessitam de menos comida pra subir de nível. É... Você pode saltar para as batalhas com bestas alimentadas. Tá ligado? Então, basicamente, o quê? Dragões precisam de menos comida. Do 1 ao 40, precisa de 6 milhões atualmente. Talvez, após a atualização, precise de 3 ou 2 milhões. Talvez, deixe de ser de 1 ao 70, 112 milhões. Talvez, deixe de ser. Talvez, agora, de 1 ao 70, 50 milhões. Não sei. Não tem nenhum tipo de tabela ainda. Esperar chegar essa atualização pra que a gente saiba... É... Realmente. Luz dragões de baixa raridade crescerão especialmente rápido. Então, vamos lá. O que nós podemos tirar dessa novidade aqui? Dessa missão? Dessa fala daqui? Quer dizer que... Toda raridade agora necessita de menos comida. Vai diminuir o custo de comida por nível. Isso daqui... Se realmente viesse... Se realmente o dragão se implementar essa atualização... Que colocaram no código do jogo... É... Vai precisar de menos comida pra poder subir. Quer dizer que pra você completar a missão do heróico... Após a corrida heróica... Que você precisa colocar todos os dragões no 40 e o heróico no 45... Vai ser mais fácil. Atualmente, você gasta 28 milhões de comida. Talvez passe a ser 12 milhões de comidas. Ou menos ainda, tá ligado? Não sei. Não tem como saber. E tá dizendo também que raridades mais baixas... É... Crescerão mais rápido. Precisarão de menos comidas. Então... Se você parar pra pensar... Dessa forma... Tipo... O meu terrinho é 70, né? Eu tenho um terrinho é 70. Eu tenho um dragão de terra é 70. E eu gastei 112 milhões de comida com ele. Talvez, por ele ser comum... Agora passe a ser uns 30 milhões de comida, tá ligado? Alguma coisa desse gênero. Então... Tá bem... Bem da hora, tá ligado? Bem da hora. Mas aí quer dizer o quê? Heróicos... Vão ser o máximo de comida. Eles vão... Vão querer... Vão requerer o máximo de comida pra poder subir de nível. O máximo possível. Lendares vão querer um pouquinho menos. Aí vai descendo. Épico menos ainda. Velho raro. Raro. Tá ligado? Todas essas raridades. Achei legal. Achei legal. Eu sempre achei isso. Alimentar dragões de raridade baixa devia ser menos comida. Não faz sentido alimentar um comum com a mesma comida que o alimento do heróico. Tá ligado? O buchinho do comum não é tão grande quanto o buchinho do heróico. Então... Eu sempre achei isso meio zoado. Tá ligado? Então... Não sei. Não sei. Tá esquisito. E também tá esquisito por que o Lenda tá aqui. Por que o Lenda tá em terceiro? Primeiro tem voodoo. Tem o tempo. Lenda. Mestre. Orgulhoso. Caos. Oculto. Jodice. Sendo que o oculto e o Jodice são heróicos. Tá bom. Tá bom então. É nóis. Fechou. Tu disse, tá dizido. Tu disse, tá dizido. Então, cara. Tá bem esquisito isso. Bem esquisito de verdade. O porquê... Cara. Nossa, cara. Tipo... Pra quanto de comida vai? Porque atualmente é 112 milhões, né? Atualmente tem 112 milhões. Pra poder alimentar. É... Pra quanto vai? Tá ligado? Toda a realidade desse sono de menos comida pra subir de nível. Será que ainda vai somando, vai dar os 112 milhões no final? Tá ligado? Tipo... Que atualmente você vai somando dos 6 milhões até dar 112 milhões chegando nos 70. Será que vai ser menos? Vai diminuir? Vai aumentar lá no final? Tá ligado? Porque literalmente eles já afinaram. Sempre foi 112 milhões. Mesmo na época que era 24 milhões pra poder alimentar até os 40. Só que aí eles fizeram o quê? Diminuíram a quantidade de comida que você gasta aqui no começo. Pra que você consiga chegar no 40 mais fácil. E aumentaram pra trás. Fizeram rework. Rebalancearam a comida. A comida que você gastava aqui. Tá ligado? De 24 milhões. Eles tiraram... Dezesseis milhões e colocaram mais pra frente. Dezesseis não. Dezoito milhões e colocaram pra trás. Tá ligado? Mais pra lá você vai gastar a mesma quantidade de comida. Só que inicialmente você vai gastar menos. Uma parada assim. Então se ele fizer esse rework de novo. Tomara que diminua. Pra setenta milhões. Eu acho que setenta milhões já tá de bom tamanho. Tá ligado? Nível setenta. Setenta milhões. Um milhão por nível. Perfeito. Tá ligado? Suave. Eu acho que tá de bom tamanho. E também vai ajudar. E outro rework que eu queria que eles fizessem. Além do rework de comida. É o rework da fazenda. A fazenda precisa de um rework urgente. Você gastar um dia inteiro pra conseguir cento e cinquenta milhões de comida é brincadeira. Desculpa. Não existe. Não existe. Mas meus vampiros me geram acho que três milhões ou quatro milhões a cada seis horas. Quatro milhões a cada seis horas. Quatro milhões de comida a cada seis horas. Não faz sentido minha fazenda produzir cento e cinquenta a cada vinte e quatro horas. E ainda, além de tudo, levando vinte milhões de comida de ouro meu. É muita coisa. É muita coisa. Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Não vejo vantagem nisso. Então, tanto o rework de comida quanto o rework de alimentação precisam ser experimentados. Agora é só a gente esperar quando que isso vai chegar no jogo. Eu não tenho nenhum tipo de informação. Eu só tô trazendo pra vocês o link que foi soltado. Que foi trazido pra gente. E é isso, rapaziada. Qualquer tipo de informação, qualquer atualização eu trago pra vocês. E assim que isso for implementado no jogo, eu testo pra vocês também. Vou ficando por aqui. Livezinha em sete. Vídeozinha em cinco. Eu fui. Vídeozinha em cinco.